Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse Tira a Dúvida. Meu nome é Débora Cal, eu sou responsável pelo blog da Concurseira Dedicada e coach para concursos e OAB no Aprimora Coaching. Me formei no exterior, mas quero fazer concursos no Brasil. Meu diploma vale? O fato de você ter um diploma no exterior não faz de você automaticamente graduado aqui no território nacional no Brasil. Para que isso aconteça, é importante que o seu diploma seja validado pelo MEC. E para que isso aconteça, o seu diploma precisa e o seu curso precisa preencher os requisitos que estão lá na portaria 22 de 2016. É uma portaria recente em que nós tivemos algumas modificações, alterações para até mesmo facilitar esse processo de validação de diploma. Então, entra no site do MEC, dá uma olhadinha nessa portaria, vê quais são os requisitos. Alguns requisitos, por exemplo, como carga horária, compatibilidade de matérias, tudo isso é observado. E observe bem quais são os documentos necessários em que você precisa apresentar para o MEC para que a sua validação seja concedida. Porque a grande maioria das validações que são negadas acontecem por falta de entrega de documento ou por algum erro na hora de entregar essa documentação. Então, observe com cuidado tudo que fala a portaria, que ali ela vai poder esclarecer todas as suas dúvidas. E se ainda assim restar alguma dúvida, tenha um telefone de contato no site para atendimento, entre em contato com eles e tira todas as suas dúvidas. O importante é que na hora que você entrar com um pedido de validação, você esteja com todas as suas dúvidas sanadas para que você possa apresentar todos os documentos corretamente.